Agora recebendo, né, o cara aqui do meu lado, literatura de cordel com cartucho, seja bem-vindo, prazer em te receber, é uma honra, muito obrigada, viu? Prazer em estar aqui, inclusive a Gisele Trondos em Caneira dizendo que eu vim no lombo de um burro, sabe? Que ela colocou na revista e o cara foi lá saber qual foi o cara que veio no lombo de um burro. Só veio no lombo de um burro, então, demorou pra chegar aqui? Olha, é um prazer imenso, uma honra ter você aqui, obrigado. E obrigado pela literatura que você traz à nossa vida. Vamos contar um pouquinho dessa história? Que é bonita. Inclusive eu estive conversando com o Maicon, porque a nossa preocupação hoje, Carol, é o seguinte, é que o cordel está desaparecendo. Isso é verdade. Por quê? Porque não existe uma gestão política, o governo federal não se preocupa, o municipal também não se preocupa, ninguém se preocupa, então os cordelistas e raízes estão desaparecendo. O que é cordelista pra quem tá assistindo a gente em casa, o que é a literatura de cordel, pra gente conseguir explicar pra todos? O cordel é uma literatura de espontaneidade, onde você sempre trabalha com rimas. Que eu adoro, por sinal, gente, é uma delícia. E o cordel, ele vem do derivado cordão, que era pendurado no cordão, certo? Aqueles cordelzinhos de poeletos, né? Certo. Que inclusive era um papel bem bruto, ainda é. Porque ele é papel bruto, o que é que ocorre? Todo mundo pensa que o cordel é nordestino, mas não é. O cordel é português, chegou aqui na época da colonização entre 1509 e 1511. Só que o nordestino é muito versátil, não é porque você é nordestino e nordestino não, sabe? Mas ele tem uma versatilidade. Eu já ia perguntar, tu é nordestino ou português? Não. Eu tô em dúvida, mas que se ele é nordestino ou português, você tá em dúvida. Eu tô em dúvida. Porque o nordestino, ele tem uma versatilidade pra dizer as coisas. E outra coisa, o nosso campo é vasto pra gente criar. Você tá entendendo? Então, como o nordestino tá desaparecendo, e todo mundo pensava, e além da Pense da Hoje, que o cordel é a literatura de pobre. Mas não, a maior literatura do mundo é o cordel. Então, por isso que eu diferenciei, mas não fugir as regras. Aqui tem três... Eu quero mostrar isso que você tem aqui. Três coisas diferentes de cordel que eu vou te mostrar. Isso aqui é um trabalho pra criança, que não tem mais nas escolas também. Antigamente a criança que cantava, o pintinho, o piu-piu, o bode, o bebê, e a formiga tomando café. Não rimou? Rimou. O pintinho, o piu-piu, o bode, o bebê, e a formiga tomando café. Isso é cordel? É cordel. Isso é cordel? É cordel, sim. Olha, que bacana, gente. Vamos aprender. É cordel. Então, quer dizer, é um cordel pra criança saber. Então, ela pergunta, tem criança que é com cinco aninhos, isso aqui é uma rima. Porque ela ouve o pai pra lá. E aprende a escrever também. Aprenda a escrever também, né? Então, quer dizer, aprende brincando e ao mesmo tempo vai tendo a ideia do que é o cordel. Se você pegar tudo isso aqui, se você ler aqui, o cachorro, o alau, o peru, o glu-glu, e a abelha voando pro sul. Muito bacana. E você acha hoje que tá faltando esse apoio? Falta apoio, pra tu ter uma ideia, pra eu vir aqui, pra eu chegar aqui, foi o maior sacrifício do mundo. Tu não vem no lombo do burro, né? Não, mas pode ter vindo no lombo do burro, porque eu não tive patrocínio de nada. Eu vim por conta própria mesmo. É difícil, não é? Então, você vê, aqui é um cordel diferente, não é isso? Lindo esse teu cordel. Aqui são as proezas do E, que também podem dar uma gara. Olha aqui, deixa eu mostrar primeiro. Tudo isso tá na feira, cartucho? Pra quem quiser adquirir, tá tudo à venda. Olha aqui, gente. As proezas do E. O que será que tem aqui dentro, hein? As proezas do E. Tudo com E. É sim. Tudo com E. Então, pra você ver, que isso aí faz parte do cordel. Dá licença aqui, cara. Por favor, fica à vontade. Não, só isso aqui, pra você ter uma ideia. Dá só uma olhada nisso aqui. Nessas duas estrofas aí, que você vai ver. Posso ler? Pode sim. Que lindo. Então, você veja só. Isso aí são dois mil versos, sempre começando com a letra E. Tá impressionada. Todos, gente, todos começam com a letra E. Então, e todos os versos rimam entre si, pra você ver que o cordel não é uma literatura que o pessoal pensa. Ela é uma literatura que abrange tudo que você imaginar. E sempre rimando. O cordel sempre rima? Sempre rima. Mas ele não é, obrigatoriamente, não é necessário ele rimar 100%, não. Mas tem que ter a rima, né? Que lindo, gente. Muito bacana. Então, você vê. Isso aí são as proezas de Ué. E o que é que eu fiz? Pra mostrar que o cordel, ele tem um poder muito grande sobre a literatura, sobre a cultura. Aqui eu fiz 67 versos, só com temas atualizados. Aí eu aproveitei e fiz poemas em cordel. Mas ele não foge as regras do cordel. Você tá entendendo, Carol? Tá dentro do cordel. Porque ele tem aqui umas coisas muito bonitas também. Posso ler? Por favor. Eu adoraria ouvir você lendo um poema seu. Porque você veja só como é que é interessante. Porque tem o cordel, o pessoal só conhece o cordel engraçadinho, que ele não gosta todo. Mas você não vê um cordel que fala na natureza, alguma coisa? Um cordel trazendo a poesia junto. Junto, exatamente. Então eu fiz aqui. A natureza é bela, como é bela a natureza. Olhe em tua volta e aprecie a sua beleza. Você também, porque beleza rima com a natureza. Sempre rimando. Sempre rimando, né? Analise e pense como é bela a natureza. Nos dando muito prazer. Só de olhar pra ela, a gente fica feliz, com mais vontade de viver. Viver para ajudar ela a vencer. Por que querer modificar uma coisa tão perfeita? Se deita numa esteira e bota a cabeça no lugar? A natureza está preocupada, começando a querer chorar. E o ser humano querendo ela acabar. Isso é um pecado e uma grande tristeza. A natureza é bela, como é bela a natureza. Muito bacana, Cartucho. Muito lindo. Então por aí vai, por aí vai. É profundo, gente. A gente tem que ler, refletir. Sabe o que eu acho que é o mais bonito? As pessoas são capazes de escrever e muitas vezes nem tentam fazer isso. E o mais engraçado aqui, Carol e Maicon, é que esses poemas aqui, todo ele tem um objetivo e um sentido. Porque não adianta você escrever um... E qualquer pessoa que lê, por mais liga que seja, ele vai entender. Vou ler só um estrope desse aqui para você ver que tenha fé. Se estou sentado, estou pensando. Se estou pensando, eu estou imaginando. E o tempo passando, eu vou imaginar. Apesar do sacrifício, a vida é uma coisa bela que Deus nos concedeu para amar. Aí eu fico pensando, por que muita gente ela quer tirar? Então se você ler o texto todo, são só três paginazinhas cada poema. Aí no final você vai ver, então, por que eu fiz isso aqui? Porque é para quem está no estado depressivo. Você lê isso aqui, ele vai pensar duas vezes antes de cometer qualquer coisa. Porque quem está no estado depressivo ou mata ou morre. É verdade, você tem razão. Então é isso aí que é... Deixa eu mostrar para o pessoal de casa. A minha preocupação é exatamente essa aí, porque a gente tem que correr atrás disso aí. Muito legal, gente. Porque na realidade, isso era um trabalho para estar nas escolas. Eu não me lembro mesmo de ter cordel nas escolas. O cordel, a gente ouve muito falar da música cantada nordestina, do cordel. Ah, o repentista. O repentista, que lembra muito o cordel. É do cordel também? O repentista é um cordel? Tudo faz parte do contexto. Para tu ter uma ideia, eu quando comecei a escrever, que não tem tanto tempo que eu escrevo, só tem quatro anos que eu escrevo. Eu nunca pensei que eu ia escrever no mesmo. Tem quatro anos com tudo isso aqui já publicado? Ah, isso aí é só um pouco. Só um pouco, meu pai. Então é talento que estava tudo quieto aí, saiu de uma vez. O que eu estou gostando de ver é a função que ele deu à poesia dele, né? A função infantil de educar. Isso é bacana. Ele mesmo falou, eu fiz para uma pessoa depressiva para pensar duas vezes. Eu estou achando isso tão bonito. Muito legal. Esse teu trabalho social, vamos dizer assim, essa poesia direcionada. É assim. É porque isso aí é exatamente para as pessoas terem uma ideia do que é o cordel. Tem um corno aqui também que eu achei, hein? Eu achei um corno aqui na história. E o burrinho que te trouxe? Você tem uma poesia para o burrinho que você trouxe? Eu achei um corno aqui na história, gente. Você é metido valente fazendo medo a muita gente, porque não achou ainda um cabra macho e potente. Tem imagem. Tem imagem. Que lhe deu uma surra boa para quebrar os seus dentes. Só assim você aprende. Ainda vai aparecer um cara doido e ruim para jogar você na grama e fazê-lo comer capim. É isso aí. Muito bom, Cartucho. Muito bom.